Quando eu vejo bons livros ilustrados, aquilo emociona-me e é a coisa mais bonita que eu vi na vida e depois já não posso viver se não tiver aquele livro. É aquilo que aconteceu naquele momento e eu pensei, nunca na vida vou conseguir fazer um livro tão bom como este, mas eu quero fazer isto. Meu nome é Catarina Sobral, tenho 31 anos, sou ilustradora e autora de livros para crianças. Em inglês diz-se Picture Book, em francês diz-se Album Illustré. Eu gosto de chamar-te Album Ilustrado, até enquanto estou a desenhar, vou descobrindo quem é que eu sou em termos gráficos e tem muito a ver com as minhas influências. Todos os ilustradores têm um vocabulário que é deles e esse vocabulário pode ser uma personagem, ser um objeto. Nesse sentido, há personagens, há árvores e há nuvens que sempre voltam aos meus livros, mas de facto também muitas das minhas personagens são autorrepresentações minhas. Normalmente até são homens, mas sou eu de alguma forma lá que estou a acompanhar ou que estou a seguir a história. As ideias para os livros surgem de maneiras muito diferentes. Quase todos, o início da ideia tem origem em alguma outra coisa que eu vi. Geralmente, eu gosto de contar coisas diferentes com o texto e a imagem, ou seja, quando me dá um texto, gosto sempre de fazer a minha interpretação. E no final de contas, o leitor também vai fazer a sua interpretação. E nem sequer vai fazer a interpretação que eu fiz na minha própria ilustração. Por isso, e essa é a riqueza da literatura e essa é a riqueza da ilustração, que é a liberdade para preenchermos com as nossas experiências aquilo que o autor nos dá. Para além disso, claro que em termos gráficos há muitas continuidades. A utilização de poucas cores, de cores planas, de poucas perspectivas. Normalmente as crianças quando desenham, desenham as coisas maiores quando são mais importantes para elas. E eu gosto de utilizar a desproporção exatamente para criar metáforas visuais. E às vezes também para conseguir uma figuração mais parecida das crianças e a um universo que é mais emocional. Há sempre desafios. Neste momento estou a realizar um filme de animação, uma curta-metragem. Na verdade, tal como os livros, foi uma mistura de duas coisas. De sorte ou de algo que aconteceu por acaso, que foi um convite para o fazer. E do facto de ter trabalhado muito e de já ter capacidade para receber esse convite. E é a primeira vez que estou a fazer isso e estou a gostar muito. E gostava de continuar a fazer ilustração editorial. E quem sabe fazer ilustração editorial para jornais mais importantes. Teste de fazer autosretratos. E o último que fiz, fiz-me de costas. Porque não faço retratos muito bem. E fazer o meu implica também mal. Estou a análise. Por causa disso é que eu também não gosto. Estou a alternativa. Estou o meu implica. A CIDADE NO BRASIL